Oi bonitas e bonitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! O vídeo de hoje tá muito legal! Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá ligado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fiz aniversário, fiz 24 anos, agora no dia 2 de julho e hoje é segunda-feira. Fiz ontem, isso mesmo no caso, né? Hoje é dia 3 que eu tô gravando um vídeo. Vou mostrar os presentes que eu recebi até hoje, tá? Segunda-feira, 4 horas da tarde, porque se por acaso alguém me deu presente depois, porque eu aceito presente o mês inteiro. Então, se por acaso você olhou assim, ah, não deu presente pra Bruna, mas quero dar. Pode dar, tá? Eu aceito. Vamos lá, então. Vou mostrar um pouquinho dos meus presentes pra vocês, tá? Vou começar com esse aqui lindo e maravilhoso. Olha essa colinha fofinha, gente. Dá bravo acessórios. Olha só o que ela mandou pra mim. Presente feito à mão. Eu amo essas coisas. Olha só que gracinha. São duas choker. Essa daqui, ó, ela é de strass, de cristais, na verdade. Essa aqui toda coloridinha. Fica muito legal pra usar. Essa aqui eu gosto mais de usar no inverno, essa aqui no verão, pra poder montar, né? Coisas bem coloridinhas. Mas se bem que agora, no inverno, também tá usando muito cor, né? Então, esse foi um dos presentes. Vamos aqui pra esse presente especial. Sabe por quê? Sabe quem deu esse presente pra mim? Eu mesma. Uhum. Bruna, você se deu um presente? Me dei um presente. Por que que você fez isso? No dia do aniversário a gente ganha presente? Ganho. E eu mereço. Entendeu? Se eu não achar que eu mereço, quem que vai achar? Meu aniversário, eu mesmo presentei. Exatamente isso. Sério, gente. A gente tem que aprender a se dar valor, né? A gente ama presentear os outros. Eu gosto de presentear os outros. No meu aniversário, eu não vou comprar um presente pra eu mesma. Claro que sim. Olha só o que eu comprei. Comprei essa blusa. Linda, estampada. É o cropped, na verdade, ó. Perfeito. E essa calça que eu tava doida querendo essa calça. Olha, ó. É uma calça jogger com cargo junto. Maravilhosíssima. E olha que combinação legal que ficou. Porque ela ficou estampada, mas tem os detalhes da mesma cor. Já tem um lookzinho aqui que eu tava querendo um look. Meu presente de eu mesma. Vamos aqui agora para o presente de quem? Esse aqui é o presente da minha sogra, da minha cunhada. Olha que gracinha, gente, esse cropped. De manguinha ciganinha. E eu gostei que ele tem esse elásticozinho aqui. Eu tava precisando de um cropped assim. que eu tirei um que eu tinha, que eu usava com um short. Aí eu peguei esse cropped e dei para os outros. E agora eu tô sem. Agora eu não tô mais, porque eu ganhei esse, mas dá pra usar. Uma gracinha, amor, porque ele não é muito curto também. Cheiroso. Que eu não tinha nem um nessa cor, tá? Gostei bastante. Ui. Vamos para o próximo presente. Esse daqui é do meu esposo. Gente, ele foi lá e comprou a loja toda pra vestir. Olha aqui. Ai, eu não consigo mostrar direito pra vocês. Eu acho esse vestido. Deixa eu dar ré aqui. Esse é aquele vestido cigano, que eles falam. Indiano. Olha isso. Ele é maravilhoso. Ele tem amarração aqui no pescoço e atrás. E ele é super rodado. Lindo, lindo, lindo. E a cor dele, quando eu vi ele, eu não dei muito não. Mas depois que eu vesti, a cor ficou linda pra mim. Aí foi esse vestido aqui. Ai, essa saia. Eu tava doida querendo essa saia. Tipo, eu tava muito querendo ela. Olha que gracinha. A saia cargo. O bolsinho cargo. E tem um shortinho por baixo. Aí pra combinar... Ai, agarrou aqui. Essa blusinha branca canelada, ó. Que graça. Não tinha nenhuma caneladinha assim branquinha. Dá pra usar com essa saia e com várias outras roupas minhas. Então, dá pra ver que de roupa eu tava precisando, né? Gente, vamos para os presentes da minha irmã agora. Não é dessa marca aqui. Essa bota é uma bota caríssima que ela comprou pra mim. Linda e maravilhosa. Já usei, tá? Coloquei aqui. Porque ela tá um pouco suja. Deu uma limpadinha, mas eu quero limpar ela 100%. Porque ela é muito linda. O que é isso? Ai, que susto. Achei que era um arranhado. Já ia surtar aqui. Perfeita essa bota. Minha irmã maravilhosa que me deu ela. E eu escolhi, né? O presente dela foi assim. Isso aqui também, olha. Essa jaqueta. O modelo Versailles que eu tava querendo. Minha irmã que me deu também. Toda lavagem mais manchadinha. Com detalhes de estroides. Perfeita essa jaqueta. Ela me deu também aquele sapato de algodão. Aquele chinelo de algodão. Um verde florescente. Que eu não sei onde eu coloquei. Presente da minha mãe agora. Gente, olha que legal. Meu irmão me deu essa calça aqui. Que é uma calça de moletom. E ela é toda fofinha por dentro. Pra usar agora no inverno. Perfeita, perfeita. Nossa, o tecido dela é muito gostosinho. Muito gostosinho mesmo. Eu tava pra lavar agora pra usar. Ai, que delícia. Aqui. Pera lá. Esse aqui também foi um presente da minha mãe perfume. Eu acho que é a inspiração do Malwey esse daqui. Gente, que perfume cheiroso. Nossa, que delícia. Efeito perfeito. Olha que gracinha. Que lindinho. Lindinho. Pera aí. Tem umas sacolas aqui também perdidas. Olha isso aqui. Esse aqui é o presente que eu tinha comentado. Que eu queria muito. Gente, da Joico. Eu ganhei uma máscara da Joico. Vocês têm noção disso aqui? Não é só os olhos da minha cara. Minha cara completa. Essa exatamente eu ganhei uma máscara da Joico. Meu cabelo vai ficar besta quando eu passar. Ele vai desmanchar. Só dele saber que ela, ele já tava assim, ó. Ó. Nossa, na hora que eu passar, então, eu vou gravar um vídeo pra vocês passarem essa máscara. Olha isso. Comprada em dólar ainda. Gente, olha o que eu ganhei. Tá, chega. Mas tô apaixonada. Ganhei também da Revlon. Esse óleo de 10 benefícios. Da Revlon. A marca Revlon. A presente eu adoro pra minha mãe. E esse óleo daqui, ó. Da Kerazes também. De Argan. É um sérum pro meu cabelo ficar besta também. Eu amo produto de cabelo. Amo. Ai, gente. Eu amo. Ai, olha aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. E essa bolsa aqui também foi minha mãe que me deu. Gente, bolsa linda. Bem chique, sabe? Cara de arquiteta. Maravilhosa. E vem essa daqui. E ela tem uma bolsa dentro também. Eu posso deixar aqui ou usar só essa, se eu preferir, né? Muito legal. Gostei disso. E ela é bem espaçada por dentro. Dá pra carregar meu notebook. E ainda tem um bolsinho aqui dentro. Apaixonada da minha bolsa. Ah, ela tem um zíper. Só não tinha parado. Fiquei com cara de chique? Fiquei? Hã? Fiquei. Com certeza eu fiquei. E minha irmã também me deu esse cachecol aqui. Pra eu ficar cachecolzada. Bem quentinha no frio agora. E minha irmã também me deu esse perfume. Nossa, que cheiroso. Danado. Nossa, que delícia. Nossa, gente. Ai. Que delícia. Pois é. Pera lá. Ai, ai. Esses foram os meus presentes. Dos meus 24 anos. Ganhei muita coisa. Tô muito feliz com os meus presentes. Gente, eu amo ganhar presente. Tem gente que não liga. Eu adoro. Adoro ganhar presente. Porque assim, ah, eu acho que é uma forma da pessoa mostrar que ela lembrou de você. E eu gosto de ganhar e de presentear também. Se fosse rica, eu ia sair dando presente pra todo mundo. Eu gosto de dar presente. Presente mesmo. Tá em mim, assim. É um desejo de presentear que eu tenho. Eu gosto mais. Mais mesmo. Muito obrigada a todos os presentes. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Por que que eu sempre peço a deixar o like? Porque é importante pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. Se tiver só visualização e não tiver like, aí vai olhar assim. Tipo, eu vou olhar o vídeo, mas não gostou. Então, aperta no joinha aí embaixo, tá bom? Pra você mostrar que gostou do vídeo. Que você gosta de acompanhar. Se inscreve no canal. Deixe o seu comentário aí embaixo. Compartilha esse vídeo, tá bom? Que assim você vai me ajudar aí a bater minhas horas que eu tô precisando pra começar, né? O YouTube é isso mesmo que vocês entenderam. Um beijo. Me siga também no Instagram, Bruna Almeida Z. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.